Dia 17 de dezembro, dia de São Lázaro, Omulu e Obaluae. Forte oração de São Lázaro para o milagre da cura. A oração de São Lázaro é muito conhecida por ajudar no tratamento de diversas doenças. Ela também pode curar feridas que não são físicas e doenças de curas impossíveis. Para pedir por tudo que pareça inalcançável, faça a oração a seguir com muitas fé e força. Desta forma, suas preces serão ouvidas e atendidas. Oh, milagroso São Lázaro, grande amigo de Jesus, valei-me nesta hora de aflição e doença. Preciso da vossa valiosa cura milagrosa, acredito na ajuda para vencer as lutas do dia a dia e as forças malignas que procuram tirar-me a paz e saúde. Oh, São Lázaro cheio de chagas, libertai-me das doenças infecciosas e contagiosas que querem contaminar meu corpo com enfermidade. Oh, São Lázaro, ressuscitado por Cristo, iluminai os meus passos, a fim de que, por onde eu andar não encontre armadilhas ou empecilhos quaisquer. E guiado pela vossa luz me desvie de todas as emboscadas preparadas pelos meus adversários. Oh, São Lázaro, guardião das almas, estendei as vossas mãos agora mesmo sobre mim, livrando-me dos desastres, dos perigos contra a vida, da inveja e de todas as obras malignas. Oh, São Lázaro, que comia as migalhas caídas da mesa dos ricos, abençoai minha família, o meu pão de cada dia, a minha casa, o meu trabalho, curando todas as doenças do corpo e espirituais, cobrindo-me com o véu da prosperidade e do amor, da saúde e da felicidade. Que minha família se mantenha unida, por Cristo nosso Mestre, na força e luz do Espírito Santo. Amém.